Se você sofre de gases intestinais frequentes, encontrar alimentos que ajudem a aliviar esse desconforto pode ser uma verdadeira benção. Felizmente, a natureza nos presenteou com alguns alimentos que podem ajudar a reduzir a formação de gases e promover uma digestão mais tranquila. Neste vídeo, você vai ficar sabendo de três alimentos que podem ser seu aliado na batalha contra os gases intestinais. Então, já anota aí essa lista. 1. Gengibre Este rizoma aromático não é apenas conhecido por seu sabor distinto, mas também por suas propriedades digestivas. O gengibre ajuda a acalmar o trato gastrointestinal, reduzindo a inflamação e promovendo uma digestão mais eficiente. Além disso, suas propriedades ajudam a aliviar a produção excessiva de gases, proporcionando alívio para aqueles que sofrem de flatulência frequente. 2. Hortelã Outra erva conhecida por suas propriedades digestivas é a hortelã. O óleo essencial de hortelã, pimenta, tem sido usado tradicionalmente para aliviar distúrbios gastrointestinais, incluindo gases e inchaço. A hortelã ajuda a relaxar os músculos do trato digestivo, facilitando a passagem dos gases e aliviando o desconforto associado à flatulência. 3. Abacaxi Esta fruta tropical deliciosa não é só uma fonte refrescante de vitaminas e antioxidantes, mas também contém uma enzima chamada de bromelina, que pode ajudar na digestão de proteínas. Ao facilitar a quebra de alimentos no estômago, o abacaxi pode sim reduzir a fermentação no intestino, o que por sua vez pode ajudar a prevenir a formação excessiva de gases. Além de incorporar esses alimentos em sua dieta, é importante manter hábitos alimentares saudáveis, como mastigar bem os alimentos, evitar comer muito rápido e optar por refeições leves e balanceadas. Além disso, certifique-se de beber bastante água para manter o trato gastrointestinal hidratado e em funcionamento adequado. Eu espero muito que este vídeo aqui tenha te ajudado, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.